Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural E esse sorriso no rosto, essa tranquilidade é apenas aqui dentro da cabine do trator Porque lá fora tá muito frio mesmo Pessoal, hoje amanheceu 2 graus negativos, 2 graus Fahrenheit negativo Então produção, joga aí na tela quanto daria isso em graus Celsius Isso mesmo, essa foi a temperatura que amanheceu hoje de manhã E vocês querem saber da verdade, vai piorar, e muito, bastante Enquanto isso, as estradas elas não estão em condições muito boas pra viajar de caminhão Porque tem bastante vento, então mesmo que não está nevando Mas o vento ele continua assoprando a neve da lavoura na rodovia E essa neve tá grudando e formando gelo Então condições atípicas, poderia ser feito o transporte? Poderia, mas como a gente tá vendo que tem um clima um pouco melhor vindo aí nas próximas semanas Então vamos aguardar, por que não por aqui forçar, por aqui correr risco De sair nessas estradas congeladas aí você não precisa Porém no inverno eu sei que principalmente durante o transporte de canola É necessário, não tem muito o que fazer, não tem muito pra onde correr A gente tem que rodar, temos que rodar nessas rodovias Eu agora tô levando aqui o nosso aspirador de grãos, o nosso grainvec Ó, começou a galopar, ô tranqueira Pra algum lugar, né, que estamos com alguns silos aí Numa das fazendinhas que a gente planta Pra deixar tudo prontinho pros próximos dias fazer o transporte de grão E eu engatei nesse trator aqui no 240 Porque ele tem a lâmina lá na frente Então eu posso fazer, eu posso puxar a neve fora Dar uma limpada, dar uma ajeitada no pátio O 270 poderia também, mas ele tem a concha E é melhor com essa lâmina aqui pra fazer limpeza de neve Tão vendo aqui, já começou a congelar os vidros Nesse frio aí, quando o trator fica fora Os pneus gostam de ficar com um lado, pessoal Fica um lado, que a gente chama de pneu, ele fica chato De um lado E daí você sai andando na estrada, ele fica galopando Porque um lado do pneu, ele tá chato E demora pra ele, pra ele voltar a normalizar Tem que rodar bastante mesmo pra ele amaciar Então, mais um dos problemas do frio aí O frio, a neve, é fantástica Pra quem é turista Neve é muito bonita pra quem passa Quem vem, quem conhece a neve Quem vai numa estação de esqui E daí vai lá, fica esquiando por uma hora Entra lá dentro, toma um chocolate quente Toma um vinho, fica na beira da lareira Vai lá, esquia por mais uma hora Ou pra quem vem pra conhecer Primeiro ano aí, os primeiros dias, primeira semana A neve é muito bonita, fantástica Mas pra nós que moramos aqui Pra quem tem que trabalhar Pra quem tem que enfrentar essa tranqueira o dia todo Todos os dias Ela não é legal não Ela dificulta tudo Associada ao frio também, né? Porque eu sempre falo aqui no canal A neve é uma coisa E o frio é outra E os dois são separados Porque temos frios aqui Tem muitos invernos Tem épocas do ano Quando é muito frio Por exemplo, os últimos dois invernos A temperatura chegou a 40 graus Celsius Abaixo de zero E não tinha neve Então, tava muito seco Não tinha imidade no ar E tudo mais E muitas vezes a temperatura Tá de 2 graus Celsius Positivo e tá nevando Então, essa aí é a diferença Porém, quando tá uma temperatura mais alta em neve Essa neve derrete E quando tá uma temperatura muito mais baixa Muito baixa Ela é praticamente como se fosse uma poeira Então, no nosso frio aqui Nosso frio bem intenso A neve, ela é literalmente como se fosse uma poeira E daí ela vai acumulando nos cantos Depois, quando vem vento Ela acaba soprando por tudo E formando bancos de neve novamente Pelo menos ela não gruda na pista Quando é muito frio Quando a rodovia tá fria também Porque agora Estamos passando por um processo de transição Aonde que o sol ainda tá quente E aqui fora a temperatura ambiente tá muito frio Então, a neve ela cai na rodovia A rodovia tá uma temperatura mais alta Ela derrete e vem à noite E quando fica muito frio fora Forma gelo Então, condições muito perigosas Quando chega na metade do inverno em diante Caso as rodovias Elas tenham descongelado E elas estejam secas Sem água, sem umidade, sem nada A neve, ela volta a ser como se fosse uma poeira Então, é uma das diferenças que temos aí E é assim, eu vou rodando, pessoal Aqui dá uma reta Dá uma reta bem grande Eu acho que dá uma reta de uns 20 quilômetros Bom, na verdade Essa estrada aqui Ela segue em linha reta Até o final do estado Mas eu saí da fazenda A fazenda lá atrás Essa mesma estrada E a outra área que eu tô indo É nessa direção aqui Então, eu vou fazer agora Uns 15 quilômetros aí Tranquilamente De 18 até 20, talvez Que eu não vou precisar nem Sair dessa avenida principal Esse trator aqui É um tratorzinho mais velho É um case Um MX240 É um trator que não é utilizado na lavoura Apenas utilizamos Pra essas atividades aqui Por exemplo, limpar a neve no inverno Tocar o aspirador de grãos Ou também tocar O caracol transportador O chupim Como temos Então, ele é um trator Que utilizamos ele Pra puxar a neve Pra tomada de potência Basicamente Daí por isso Ele não tem GPS Não tem nada Não tem monitor Aqui assim Tratorzinho mais velho também Se não me engano Esse aqui é 2005 E daí temos um 2008 Ou 2009 Um MX270 Que é com a mesma finalidade Aqui ele tem a concha Aqui na frente Esses aí são os tratores Que trabalham no pátio Tem também o trator International O internacional Mais velhinho Aquele trator A fazenda ganhou de presente Então, quem ainda não acompanhou Quem ainda não assistiu esse vídeo Vídeo bem legal Vídeo bem bacana Deixa eu dar um zoom aqui Pra vocês verem Onde é que a gente está indo Uma estrada sem fim Essa Esse aqui é o Dakotão Na solidão Uma região muito 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 Pouco habitada O único estado Menos habitado Que é a Dakota do Norte Vai ser Provavelmente O Wyoming O Wyoming é um estado Muito desabitado E o Alasca Também Obviamente O Alasca É um estado gigante Mas tem muita Pouca população Então A Dakota do Norte Está logo aí Junto com o Wyoming Só abaixo do Alasca Em termos de população É um estado grande É um estado Que se eu não me engano A área da Dakota do Norte É a área do Paraná E tem 700 mil habitantes Produção agrícola Muito forte Aqui Produção petrolífera Muito forte também Dakota do Norte Até então Era o segundo Maior produtor De petróleo Dos Estados Unidos Aqui tem muito Muito petróleo Mesmo A gente está A gente está Em cima De um poço De petróleo Aqui na Dakota do Norte O que traz Prosperidade Traz dinheiro Mas traz problemas Também Problemas sociais E o pessoal Aqui da Dakota do Norte Não gosta Não é muito ligado Nessas empresas Petrolíferas aí Porque trouxe Muita gente de fora Que não Trouxe benefício Para cá Hoje tem muita gente Aí que não trabalha Que só quer viver No seguro social Bolsa família O pessoal aqui Da Dakota do Norte Não curte muito Esse trem aí Desse petróleo Não Mas é um dinheiro Que vem bem Para o estado Aqui nós só gostamos De queimar petróleo Queimar diesel É legal Sair e fazer limpeza Da estrada Com esse aqui Deixar a lâmina Jogadinha assim Para o lado Bota ela aqui no meio E só vai Joga neve por tudo Joga neve longe Para cima Dá para botar pressão Então já trago De queimar com vocês novamente Quando chegar lá no pátio Para nós ver a condição Ver se vão ter que limpar Muita neve Ou não Ver se está muito feio Não é muito bom Limpar neve Com esse negócio Aqui atrás Porque esse aqui pessoal É bem chato De dar ré Não é que é difícil Mas é só chato Porque é um implemento Bem pequenininho Bem curtinho Então caso você Dá uma cutucadinha Aqui na direção Da máquina Dando ré Fica todo ele Jogado aí para trás Então é Meio chato Mas eu acho Que não vai ter problema Vai ser bem fácil De limpar Uma duas passadas Com essa lâmina grande Vai estar show de bola Eu cheguei aqui com o trator Já limpei um pouco da neve O Michael Vai abrir a porta lá Olha lá uns ratinhos Correndo quando abre a porta Eu já vou deixar ela pronto aqui Você pode deixar ela aberta Aí vai entrar mais neve Do que já tem lá Prontinho Nossa, está muito frio esse evento Compraram? Compraram a carne Para fazer churrasco hoje Sexta-feira Hoje achei que Dizia a ser um pouco Mais de boa Mas acabou Dando um pouco De correria Os planos eram Passar na cidade Para pegar uma carninha E assar Fazer uma carninha Sexta-feira Mais tranquilo Agora que acabou A temporada do corre Louco Foi isso que eu achei Mas isso não aconteceu Então Acabou que Ficamos aí na oficina Mesmo Fazendo umas correrias E foi trocado Os pneus Dessa carreta branca Aí Essa semana Então Ela é três eixos Um eixo está lá atrás Então foram Doze pneus Inclusive o trailer Está lá na frente Da oficina Com esses pneus Porque Nós temos que selecionar Vamos ficar com os melhores Deles E o restante Vamos colocar fora Está um vento louco Olha só Soprando neve Aqui em cima da estrada Está bastante Bastante frio Aqui ela está Marcando Trinta e sete Porque o Aresen É sem sair da oficina Então Deixa eu anar um pouquinho Aqui Já vou mostrar Para vocês Como vai começar A baixar a temperatura Rápida E a temperatura E a temperatura Do motor Dela também Está bem baixa Ainda Mas já vai Começar a esquentar E dias assim A gente É o melhor É andar em 4x4 Luzinha na injeção Eletrônica Lá está ligada Para quem sabe Quem vem acompanhando Isso aí é relacionado Ao Arla Essa caminhoneta Tem Arla Como os caminhões No Brasil As caminhonetas Mais novas Caminhonetinha pequena A diesel Mas uma hora dessas Quando ficar Desse saco cheio Daquela luz Que já faz Um monte de tempo Que está ligada Vou arrancar tudo fora Essa porcaria E deletar O sistema de Arla Dela Mas enquanto está funcionando Vou deixar Vou levando assim mesmo Essa aí foi a semana Eu estou Olha a visão aí O vento está Soprando neve Na estrada Então eu estou Dando prioridades Para os projetos pessoais Acabei vindo Pouco para a semana Pouco para a fazenda Nas últimas duas semanas Por isso Não estou conseguindo Produzir muito conteúdo Mas gostaria Que vocês deixassem Nos comentários aí Quem gosta de caminhão Então vai voltar Forte o transporte Agora Agora por alguns meses Eu viro motorista De caminhão Praticamente E no final do inverno Retornamos fazendo A manutenção Das máquinas Das plantadeiras E semeadeiras Para deixar pronta Para a próxima temporada Mas Agora O mês de novembro Dezembro Janeiro Fevereiro E março Geralmente Estamos aqui Enterrados de gelo Muito frio Muito frio mesmo Final de março Já começa a subir Um pouco a temperatura Abril é um mês É um mês ameno Mas com noites Muito frias E os dias Já um pouco mais quentes Por isso Que precisamos esperar A temperatura do solo Subir Para lá Em maio Fazer o plantio Do milho Então o milho É muito delicado Nessa parte O trigo Não é tanto Canola É um meio Entre trigo E o milho Falando Da questão Do frio Ela não é tão delicada Quanto o milho Pode ser plantada Com o sol Um pouco mais frio Porém Você vê engiado No momento Que ela saiu Para fora da terra Dá problema Bastante neve Nas lavouras E é isso aí pessoal Essa aí é vida no gelo Vida no Ártico Então nos meses de inverno Aqui Não tem diferença nenhuma Do que vivemos aqui Para o que o pessoal Do Alasca vive Como os ventos Aqui na Dakota do Norte É uma planície muito alta São ventos muito fortes O tempo todo Então a sensação térmica Ela realmente cai muito Em dias extremos Obviamente Muito extremos Mas as temperaturas Podem chegar Na casa Da sensação térmica De 70 graus Celsius Abaixo de zero 60 Obviamente Que isso é causado Pelo vento Que aumenta muito A sensação de frio Mas essa neve Dá esperança Que tenhamos um ano Muito bom No ano que vem Um ano Com bastante umidade Pelo menos No início da Da temporada Para Para conseguir Ter uma produtividade Muito boa Aqui tendo Bastante umidade Do inverno Bastante umidade Que a neve Nos proporciona Para o início Da temporada Mais uma outra chuva Boa lá no verão É o suficiente Para termos Uma lucratividade Muito boa E manter A operação Saudável Indo para frente Pessoal Chegando aqui Na rodovia Mais uma vez Novamente Deixa eu tirar Até o 4x4 Vou colocar a caminhada Para o 4x2 Gostaria de convidar Vocês a acessar Nossa loja Do www.americarural.com.br Tem promoções Agora final de ano Para você Que quer presentear Aquele seu amigo Aquele seu familiar Que acompanha o canal Que gosta muito Que compartilha com você Tem presentes Novidades Coisas Itens muito bacana E com preço muito bom Especial Agora para final de ano Então acesse lá E fique acompanhando aí Para ver quais serão Os próximos capítulos Dessa novela Que é chamada De inverno Aqui no norte Do mundo Forte abraço a todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima